É isso aí gente, boa semana a todos nós, uma boa tarde Segunda-feira, 23 de setembro de 2024 Começando agora, pra você, mais um programa Universo ao vivasso Pedindo bênçãos nessa semana, nesse ciclo que tá começando agora pra gente A gente já começa a semana, tem a foto da cantora aí com essa tragédia Gente, essa cantora aí, tá? Muito benquista, talentosíssima Ela foi assassinada de forma misteriosa, tá? Vários tiros lá em Maracanú, Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza Ela foi socorrida, mas infelizmente ela não resistiu aos tiros e acabou perdendo a vida Você vai acompanhar essa tragédia agora, pode soltar Uma cantora identificada como Gisele Bernardo, de 35 anos Foi morta a tiros em uma rua no centro do município de Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza Na manhã do último sábado O crime aconteceu próximo à casa em que a vítima morava Mas quem era a cantora? Ela se apresentava em bares, restaurantes e eventos do local onde morava e de cidades vizinhas Em seu perfil do Instagram, no qual acumula mais de 21 mil seguidores A artista compartilhava vídeos de seus shows Inclusive, ela tinha uma apresentação agendada para ontem Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense foram ao local e fizeram os primeiros levantamentos A vítima tinha antecedentes por crime contra a administração pública A informação foi confirmada pela polícia sem dar detalhes O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP Esse crime bárbaro acabou pegando todo mundo de surpresa Porque da forma brutal como ela foi assassinada, acabou chamando a atenção de todo mundo Era envolvida, se eu não me engano, era fechada A polícia ainda está tentando desdobrar e fechar toda essa situação E qualquer novidade a gente traz aqui à tona